Olá, você que estava na sua casa agora sem papel higiênico, ainda bem, porque se você tivesse um papel higiênico quando você está assistindo esse vídeo, as pessoas iam pensar coisa errada em você, hein? Estamos aqui hoje para falar sobre aquele momento único, que você senta num trono para dizer que é seu e solta aquilo que não presta, que está dentro de você, você bota para fora aquilo que você tem ruim É um psiquiatra? Não, é um vaso sanitário Então vamos falar sobre quadrinhos para lá ir cagando Sim, você fica lá sentado no troninho cinco minutos e ao invés de ler aquela revista manchete que sua mãe deixou lá em 1982 você vai ler um quadrinho, você vai levar um quadrinho para lá então nós vamos falar alguns quadrinhos para você levar para lá, para aquele momento aí para aquele momento de intimidade Vale ressaltar o seguinte, que é uma responsabilidade muito grande essas indicações porque essa HQ tem que ter o tempo totalmente fechado com a sua cagada porque ela não pode ser maior do que o tempo de defecação e ela também não pode acabar rápido e daqui a pouco você fica talvez por quatro minutos sem ter o que ler Então ela tem que durar o tempo exato de que é o momento que faz o último, plim, e acabou Isso, não adianta dizer assim, vai ler a última página do Turma da Mônica que não vai dar Não, não vai dar, não vai dar, não cabe mais nada Vai ficar na metade E eu vou começar com uma HQ muito bacana que saiu aqui dentro da revista Multiversity que... do Grant Morrison, né? O Grant Morrison encabeçou essa ideia aí de voltar aos... Eu tô circulando, cara, pode falar, eu vou falar assim, ó... É... ele fez uma versão, digamos assim, uma versão dele de Watchmen que se chama Pax Americano, que é desenhado pelo genial Frank Whiteley a parceria dobradinha, a dobradinha ali, a dupla seta ninja, né? É... Morrison, Quietly, que é o seguinte, ele pega os personagens originais da Charlton Comics que é ali o Questão, o que mais? O Besor Azul O Besor Azul, o... o Átomo O Passificador O Passificador, enfim Ele faz um Watchmen com esses personagens que seriam os personagens originais lá da época do Alan Moore que ele pegou e transformou esses personagens, faz toda aquela história que você já conhece bem Só que ali ele faz uma outra versão e bem similar ao Watchmen, só que uma homenagem ele muda vários rumos da história, é... né... tem morte de presidente também, tem várias coisas mas enfim, ele tem um desdobramento ali que vai... inclusive o final é bem interessante tem ali um... uma revelação no final, interessantíssimo, então... e é curto, por mim parece uma história bem curta dá pra ler cagando tranquilamente e ser feliz Então, fica aí minha dica, Randy Morrison e Frank White Muito bem, a minha dica é... é uma... assim, quando você sente, assim, que vai demorar um pouquinho mais Demorar um pouquinho mais, assim, ó, tipo 10 minutos Você tá talvez constipado Isso Exatamente, assim, ó, dois dias, né? Já tá no segundo dia O troço tá lá dentro, sabe que vai demorar, sabe que a história vai ser longa Quando ele tá se agarrando as... as paredes, assim, que... sabe, ele... Isso quando que tu tá prestes a chamar o... o cara pra botar a sucção lá pra tirar tudo de dentro de ti Daí tu vai ler... piada mortal Piada mortal, ela é uma HQ curta É... Mas não é tão curta, né? Se tu... se tu for só... só soltar um pedacinho Não vai... não vai dar tempo Vai ter que ler um outro pedaço outra hora Mas se você tiver ali um dos seus 10 minutinhos de paciência ali, você acaba lendo É bom até reler E é boa, é... isso, isso E ela é uma... ela é dinâmica, ela é rápida pra te ler, é bacana, é uma HQ excelente É... E, principalmente aí, pra aquele momento único ali, como você vai acabar, não sabe o que ler e tal Leva lá, que é um negócio rapidinho, você vai ler e mesmo que você já tenha lido, você vai ler de novo, vai, vai... Olha, que barato, dá pra você deixar no seu banheiro Por quê? Porque aí deixa uma com resíduos de coliformes fecais e outra sem Uma fica na sua coleção e aquela já faz parte do banheiro Exato Pra falar de coliformes fecais, foi mesmo Cara, nada contra, mas assim, não dá Eu sou colecionador chato, eu não levo revista de banheiro Umidade, mão suja, coliformes, escambau, não rola, não rola E ainda mais ficar muito tempo de sentar É porque o Fábio tem HQ dele, quer banhê Vai fazer a revista, pelo carinho E ele não quer, é, ele não quer passar por esse momento, né Quase rolou agora, há pouco ali, o Cristiano tava levando o Maia já É verdade, e quase aconteceu isso Mas aí, eu olhei pro Fábio e eu vi que ele tava com aquele olhinho Começou a marejar O queixinho tava tremendo e aí eu... Não, deixa Não vou fazer isso Próxima, é o encadernado Você vai dizer, leva o encadernado, rapaz É, você vai ler, vai levar o encadernado pra lá E leva o marcador de páginas O que que vai acontecer? Você vai comprar, então, Choques Futuristas É uma HQ, muito boa De Alan Moore Alan Moore Ele que é um, dispensa comentários, né Ele escreveu essas, são micro-histórias São É, duas páginas praticamente Tem algumas que é quatro, outras que é duas, outras que é três Tem umas que é uma Tem umas que é uma É, que é só, olha, está começando a história E daí tem um quadrinho e depois ele diz Acabou O cara consegue se engenhar em uma parte Sim, é muito bom Tem os Choques Futuristas E tem as distorções temporais também Leva ali esse encadernado Vai lá, leia uma Cada cagada Você vai ser feliz E aí sua merda vai sair mais sábia do que ela estava lá dentro Bom, já que tu falou do Choques Futuristas Eu vou complementar, sabe com o que? Com a Juiz Dread Magazine Que saiu Alan Moore também Várias coisas do Choques Futuristas Só que ali tem, porra, tem David Gibbons Tem, o Neil Gaiman escreveu algumas coisas ali também Tem Garf Ennis Tem, cara, histórias curtas, histórias boas Dá pra tu te divertir bacana E as histórias O traço muda O plot muda Elas são bem diferentes E as outras histórias de dentro também Exatamente Exatamente Todas são diferentes As histórias umas das outras Então eu acho que é muito bacana E são histórias curtas É, tem Juiz Dread Três, quatro partes Além de Juiz Dread Tem área cinzenta Tem Choques Futuristas E coisa parecida com isso daí É muito bacana Tem vários personagens da 2000D E todas as histórias E uma galera que saiu dali Porra, uma galera foda Ela tinha todo mundo, né? Todo mundo, praticamente Era uma revista que ela estava sempre presente lá no meu banheiro Hoje, infelizmente, ela não está mais Ela só não contribui muito pelo tamanho, né? Ela é aquela revista maior zona, assim Mas enfim Mas era boa Era uma boa companhia no vaso, né? Fica saudades aí, mitos, por favor, volte com esse produto Que amamos tanto É verdade Certo, galera Tem mais alguma HQ que você gosta de ler quando está cagando? Deixa aí seu comentário Quer parte 2? Quer parte 3? A gente tem muitas HQs pra indicar pra vocês Se você gosta de ler cagando Deixe seu comentário, seu joinha Inscreva-se no canal E um abraço Até a próxima Não, peraí Revista Média é legal de ir no banheiro Aaaah Agora, peraí Por causa que era papel de empabuna É isso É Então tá